É hora de falar de empregos, computadores ocupam cada vez mais espaço na vida das pessoas. Sorte de quem tem jeito, né, para trabalhar com eles. Pois é, que empresa hoje não quer ocupar um espaço na internet? E alguém tem que fazer os sites, tem que fazer sites atraentes, sites que chamem a atenção do consumidor para que ele possa encontrar o que ele quiser. O design digital conquistou um espaço muito grande nos últimos anos porque ele cresce na velocidade da internet. Enquanto a rede vai crescendo, o design digital vai crescendo junto. Se a gente imaginar que qualquer tipo de representação que a gente tenha no mundo real, seja ela corporativa, pessoal, acadêmica, ela vai de uma certa maneira se manifestar dentro da internet, então aí é o espaço para o design digital. Se o profissional de web design, ele tem que entender da web, mas ele tem que entender também do que é esse design. Então isso exige que ele tenha uma formação mais ampla, porque numa primeira fase em que a internet era uma coisa feita para que qualquer um pudesse atuar, bastava dominar uma ou duas ferramentas. Ele transforma tudo que é a parte do planejamento e estratégia que é colocada na empresa, numa interface gráfica, numa parte visual, para o usuário ter aquelas experiências, ter aquela emoção com o site. E ele transforma toda aquela parte que é conceitual, vamos dizer, toda a parte escrita, toda a parte de planejamento, em parte gráfica. Quando você trabalha com templates que a gente chama, que são layouts já prontos, tudo, você e mais 50 pessoas podem ter o mesmo tipo de layout. Qual que vai ser o seu diferencial? Hoje o mercado está meio comoditizado, vamos dizer, né? Está tudo igual, vamos dizer, as pessoas colocam a internet como uma coisa igual. Por que você vai ser igual se você pode ser diferente? Entendeu? Então, acho que é exclusividade, o seu diferencial, você tem uma coisa só sua feito para você, para o seu público.